Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Justiça quer tornar o processo de adoção mais rápido e ajudar a diminuir o número de crianças em abrigos à espera de pais adotivos. A população pode participar de um debate público sobre o assunto. Danilo e Raíssa são casados há sete anos e sempre desejaram ter filhos. A realização do sonho veio há três meses, com a adoção de um casal de irmãos. No começo a gente visitava todo dia por uma hora, foi ampliando um pouquinho esse horário, levando para, mediante autorizações da equipe de psicologia da Vara, levando para passeios em locais próximos, até que eles puderam vir conhecer a nossa casa, pernoitar e ficar com a gente até hoje. O casal precisou esperar quatro anos para conseguir adotar. No meio do caminho vai dando um desespero, porque parece que a hora nunca chega, parece que seu filho nunca chega. Quando a gente recebe a ligação da Vara, você fala assim, olha, a gente tem um casal de irmãos para apresentar para vocês. Eu falei, ah, tá bom, vou falar com o meu marido. É uma coisa que você espera tanto e há tanto tempo que quando acontece, você não sabe como é que age, assim, né? Fica meio no susto. O quarto de hóspedes aqui da casa do Danilo e da Raíssa agora é o quarto dos filhos, cheio de roupas e brinquedos. Mas o processo de adoção não foi fácil. Eles passaram por muita demora e burocracia. E é justamente para ajudar famílias como essa que o Ministério da Justiça abriu um debate público sobre as regras de adoção. Já temos sete anos desde a sanção da lei de adoção. De lá para cá podemos acompanhar a implementação e observamos alguns pontos que necessitam de aprimoramento. Há muitas propostas já no Congresso com alterações nesse sentido. E a gente resolveu juntar um grupo de especialistas que trabalhou um texto preliminar e que está agora disponível para debate e contribuição da sociedade. A ideia é que depois dessas mudanças, mais famílias como a do Danilo e da Raíssa possam estar completas e felizes. Você morre de cansaço, tem duas pessoas e eu ponho a casa abaixo, fazendo, jogando, tem brinquedo pela casa inteira. Mas quando chega a noite e te dá um beijo, dá um abraço de boa noite, aí sim, aí tudo fecha, tudo vale a pena. Quem quiser contribuir para aperfeiçoar a lei de adoção, basta entrar no site do Ministério da Justiça, justiça.gov.br e participar do debate público até o dia 4 de novembro. E para proteger os animais vítimas de derramamentos de óleo, foi lançado nesta terça-feira o Plano Nacional de Ação de Emergência para a Fauna Impactada por Óleo. Elaborado pelo IBAMA em parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o plano aponta as áreas e as espécies prioritárias para a proteção. Ela oferece alternativas e oferece caminhos para que a reação possa ser feita com rapidez e com foco de proteção. Por exemplo, a primeira coisa que tem que fazer com a fauna é evitar que a fauna vá ao local do acidente. Segunda coisa, se o óleo chegou ao local de onde está a fauna. E a partir daí, também até mesmo o manejo, o manual de boas práticas que vai se tratar se essa fauna for atingida. Então, ela é um ganho, ela é um avanço e acredito mesmo que poucos países no mundo, se é que existem, têm essa tecnologia. Projetos de fontes renováveis de geração de energia vão ter financiamento com juros mais baixos de até 80% do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A ideia é promover a construção de usinas menos poluentes, tornando a matriz energética brasileira mais limpa e sustentável. O presidente do Banco Central afirmou hoje que o controle da inflação é fundamental para a retomada do crescimento da economia. Ele participou de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ilan Goldfein disse também que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, mudar a taxa básica de juros. Um momento requer prudência. Foi o que disse o presidente do Banco Central à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo Ilan Goldfein, para a retomada do crescimento sustentável da economia, a inflação precisa continuar em queda. Um bem público, do qual a sociedade brasileira não aceita mais abrir mão. Inflação baixa e estável é a condição necessária para a retomada da confiança, porque preserva o poder de compra dos indivíduos e das firmas. O último relatório de inflação do Banco Central aponta para uma variação de preços em 2016 de 7,3%. E para os próximos anos, a expectativa é que a taxa fique dentro da meta do governo, 4,4% em 2017 e 3,8% em 2018. E como o foco é manter os preços sob controle, o presidente do Banco Central também disse que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, alterar a taxa básica de juros. Usada como mecanismo para frear a inflação, a Selic está hoje em 14,25% ao ano. Qualquer decisão será tomada nas reuniões do Copom, com base na evolução da combinação dos fatores e nas expectativas e projeções de inflação. É a evolução favorável dos fatores que propicia o Copom o conforto com suas projeções em direção à meta, que esse é o objetivo principal. O presidente do Banco Central também falou aos senadores que o momento favorável da economia mundial deve ser aproveitado, e por isso é fundamental a aprovação no Congresso das medidas de ajuste fiscal. A ênfase atual deve ser na aprovação das reformas capazes de restaurar a confiança e criar as condições para a recuperação econômica com inflação estável e baixa. E o Palácio do Planalto confirmou agora há pouco o nome do novo ministro do Turismo. O deputado Marques Beltrão substitui Alberto Alves, que ocupava o cargo interinamente desde junho. A posse está marcada para o meio-dia desta quarta-feira no Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às nove da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.